Vai acontecer amanhã bem cedo ao você levantar, e se não acontecer, você pode entrar aqui e me chamar de falso profeta, eu deixo de ser profeta, eu excluo as minhas contas, escuta, amanhã bem cedo ao levantar, oh glória, você vai sentir algo diferente, você vai perceber algo diferente, escuta atentamente, hoje é dia 19, 19 de novembro, um domingo, o dia que na boca do profeta Deus fala contigo, amanhã bem cedo ao levantar, você vai perceber que alguma coisa está diferente, escuta, oh glória, já coloca o teu nome nos comentários que eu vou orar por você, eu vou orar pela tua casa, eu vou orar pela tua família, pela tua vida, aproveita no maisinho, fortalece o profeta, me siga para revelações de Deus todos os dias, fortaleça o conteúdo do profeta com o coração, com uma estrela comigo e o Senhor te retribuirá, escuta atentamente, porque se não acontecer, eu deixo de ser profeta, eu apago, eu excluo as minhas contas, porque hoje quando você deitar para dormir, vai deitar uma pessoa que tem medo, uma pessoa ansiosa, uma pessoa que os traumas da vida abalaram o teu coração e o teu sentimento, mas amanhã bem cedo, ao levantar, você vai perceber que esse medo saiu do teu coração, que essa angústia saiu da tua vida, ramando o que a saia, levando folha e o nome do Senhor será glorificado, escuta atentamente o que o profeta está te dizendo, porque amanhã, quando você levantar bem cedo, você vai perceber que uma nova pessoa levantou, já não mais a pessoa que tem medo, já não mais a pessoa que sofre de ansiedade, mas alguém que está com muita coragem, alguém que está completamente motivada, alguém que está completamente disposta a vivenciar algo novo da parte de Deus, e amanhã bem cedo, quando você levantar, você vai perceber que a tua vida começou a melhorar e muito para a glória de Deus, descanse o teu coração, que amanhã bem cedo o Senhor vai te visitar, o Senhor vai agir ao teu favor, o Senhor vai manifestar sobre a tua vida uma grande unção de coragem, autoridade, poder espiritual, intrepidez, para você fazer o que tem que ser feito, sem ter medo das consequências, ou sem ter medo do que vão pensar e vão dizer, diz o Senhor, toma posse.